Comida ruim da gota, eu não vou comer mais não, mas peraí. Se eu não comer esse mato e for comer batatinha, hambúrgui, eu não emagreço. Eu vou comer, que eu quero ficar com a barriga de tanqueixo. Coisa rarosa. O Ratatouille, sabe por que a mulher do Hulk largou ele? Não, por quê? Porque ela queria um homem mais maduro. Gente, que bebezinho fofo, ele tem quantos aninhos? Que, o que, o que, o que, o que, o que, o bebê o quê, rapaz? Meu nome é Zé, não. Tenho 70 anos de história, me respeita. Eu tô com coceira, coceira, coceira. De um carrapato, carrapata-darrato. Taçando o meu bumbum, meu bumbum chegar. Eu tô com frieira, frieira-rareira. De hoje eu vim aqui desmistificar porque dizem que Ganso é bravo. Gente, Ganso é um animais tão incrível, é um ser espetacular. Quem me ofende a vida? Que isso, Petrúquia? Dá um beijinho. Que isso? Dá um beijinho. Que isso, pô? Eu quero um beijinho. Quer me queimar? Dá um beijinho só. Me dá um abraço. Não, abraço eu quero não. Tá fazendo cosquinha. Me dá um abraço. Que abraço, o quê? Eu quero pegar a sua boca. É naricão! Vai, meu filho, bata logo essa foto aí que eu quero ir embora que eu tô com frio. Calma, só mais 10 minutinhos. Comer a conversa, 10 minutos. Oxe! Quer saber de uma? Já fui, só. Vou voltar pra Bahia que isso aqui não é pra mim, não. Larali, laralá, lá. Oxe, oxe. Que foi? Tá com a anacunda? Que foi? Tá repreendido em nome do senhor. Sextou, bebê. Bota Gustavo Lima pra tocar, acende a churrasqueira que a piscininha tá pronta. Dinheiro nós não tem não. Saldo negativo no banco. Mas nós tá aqui dando close porque é de lei. Ó a hidromassagem da piscina. Ó, segura. Só quem tem uma piscina dessa aqui é o filho do prefeito, a Rainha Elizabeth lá da Inglaterra. Ah, mas a piscina é pequena. Pequena não. É um portátil. Eu levo ela pra onde eu quiser. E eu não quero nem saber de vizinho reclamando do sovo. Bota pra lascar aí. Ai, mozão. E aí, tudo bem? Tô com dor de cabeça. Que isso, mulher. Acabei de chegar. E tu já viu que essa ignorância passa acima de mim. Vem cá, meu amor. Me dê um beijinho. Sai de perto de mim, boca puxa. Vai escovar esse... Fedor. Beijinho na barriguinha aqui, ó. Tô com cólica. Quer chocolate? Aí eu quero. Vou lá buscar. Tá vendo, gente? Como a mansa é uma fera. Tchau, tchau.